Oi galera, hoje é o sexto dia de caminhada Estamos aí pra enfrentar um passo Uma galera vai, talvez outras não vão Mas aí vamos seguir pro próximo camping Onde vai ter um pouco mais de Tranquilidade, uma linha quente Pela primeira vez Com a possibilidade de um banho E vamos que vamos Porque depois o bicho vai pegar Vai o ass no 2017, porra No doubt, no worry when you gave me your heart Remember then when you said you loved me now We were sure that the rest would all work out We took a slow, no rush, no worry when you gave me your heart But I want more than just a fleeting emotion I want more than just you feeling the same So, me every day Então, passa o tatuá naquele ali, ó Vamos entrar naquela fenda ali E vamos lá Primeira subida vencida, galera Subida Bom dia Passa o santo antônio Passa o santo antônio In your arms So, give me everything Cause life's too short to live alone So, be the one that keeps me warm Israel Grande guia de montanha Pois é Passando adoro Então vamos nos despedindo Esse visual lindo Vamos descer Encontrar o pessoal lá no acampamento Agora é uma bela descida O negócio é frenético Pesado demais Parece esse vale gigantesco É o Ayuash 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 Fantástico, a cada dia uma surpresa diferente. Essa então, maravilhosa. Então galera, estamos chegando agora nesse bairro e é aqui que nós vamos passar essa noite.